Max Verstappen vence e é campeão mundial. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Nicolas Latif definiu o campeão mundial de 2021. Tem muita polêmica nessa corrida de Abu Dhabi, na primeira volta já teve polêmico, o pessoal no Twitter está se matando lá, inclusive deixa eles lá, eu não vou nem ficar olhando Twitter agora, mas fato é que foi uma corrida completamente insana do ponto de vista do campeonato mundial, muita gente está tentando digerir o que aconteceu, entender todos os nuances dessa corrida que acabou na última volta, se você se lembra bem 2008 também aconteceu isso, na última volta acabou o campeonato, só que com muito menos polêmicas, na verdade nem teve polêmica assim naquela corrida do Brasil. Em Abu Dhabi, Verstappen perdeu a liderança da corrida logo na largada, Hamilton fez uma largada fantástica, excepcional, como ele tem feito já há algum tempo na temporada 2021. Verstappen tentou ser agressivo e recuperar a posição, aí o que acontece, é onde entra já a primeira polêmica da corrida. Verstappen faz a ultrapassagem, mas espalha muito e Hamilton corta aquela chiquene, muita gente falando que o Hamilton foi beneficiado ali, que Hamilton deveria ser punido ou que ele deveria devolver a posição, a Red Bull foi falar com o Michael Massey, enfim, aquela coisa que a gente já conhece. Eu até falei no Twitter, para mim a manobra de Verstappen foi limpa, não tem nada errado, porém, também não vejo motivo para o Hamilton devolver a posição uma vez que ele evitou um contato ali. Verstappen jogou duro, limpo ao meu entender, porque nem toda ultrapassagem que pode gerar contato significa que é suja, as pessoas tem que parar com essa mentalidade meio tosca. E ainda assim, acredito que ali a FIA fez o que é correto, os comissários fizeram o correto, não puniu nenhum, nem outro, ali é corrida dura, corrida valendo, para mim isso é automobilismo, os dois brigando, mas é claro que aí depois disso o Hamilton sumiu na frente, ritmo de corrida fortíssimo da Mercedes, Hamilton que é um piloto fantástico, abriu muito, a gente vê o Bottas por exemplo, que a temporada inteira ou nos cinco anos de Mercedes não conseguiu bater de frente com o Hamilton e aí a corrida parecia muito na mão do Hamilton. A Red Bull até tentou uma estratégia diferente, colocou ali o pneu quando teve o virtual safety car, o pneu duro novamente e Verstappen tinha que tirar muito do Hamilton no final da prova. Verstappen não tava tirando, não conseguiu tirar na pista essa distância e aí vem o ápice da polêmica da corrida. Vale só lembrar aqui uma coisa, durante o virtual safety car, Toto Wolff pediu para não botar o safety car real, tá? Ele pediu para não colocar o safety car real, ou seja, as equipes estavam ali tentando manipular a corrida da forma com que queriam. A Red Bull pressionando, a Mercedes pressionando, é claro, estão disputando o título, tá valendo taça, você vai fazer tudo que tiver o seu alcance, se puder jogar alguma coisa no carro do adversário, os caras jogam também, porque ali tá valendo o título. Mas o ápice, o momento em que vocês vão se degladiar aí por um mês, um ano ou pro resto da vida é o safety car no final. Nicolas Latifi bate, isso é um fato, não tem nem o que falar. Latifi bateu, o carro dele ficou numa posição em que não tinha muito o que fazer ali, realmente ia ter que entrar um safety car, isso já era esperado. Eu achava que a corrida ia terminar em bandeira amarela, eu até falei pro meu irmão na hora que tava assistindo comigo, deve ser um pouco chato acabar em bandeira amarela, mas tudo bem, vai acabar em bandeira amarela, o campeonato é do Hamilton, fez por merecer. Qualquer um que vencesse seria merecedor porque os dois pilotaram muito a temporada inteira. Mas quando chega o momento do safety car e aí você tem aquele primeiro instante em que os carros, os retardatários não podem ultrapassar o safety car, aí meu amigo, começam as polêmicas. porque eu abri o regulamento agora pouco que lá no 4.12 do regulamento técnico ou melhor esportivo da Fórmula 1 fala sobre safety car e quando você vai olhar o que diz lá fala que os pilotos retardatários precisam fazer essa passada pelo safety car e ir pro fundo do pelotão, ou seja, era pra Hamilton e Verstappen ficarem colados e naquele momento Verstappen tinha um pneu soft, macio, enquanto Hamilton estava de hard, os duros e bem desgastados diga-se por sinal. A Red Bull obviamente foi contestar a decisão da direção de prova porque que os carros de retardatário não podem ultrapassar o safety car, ou seja, ali a chance da Red Bull tinha ido por água abaixo, o campeonato que estava na mão da Mercedes até o safety car voltou para a mão da Mercedes a partir do momento em que os retardatários não poderiam mais ultrapassar o safety car, só que no finalzinho quando eles estão ali para o safety car já ir para os boxes eles liberam os pilotos para passar. Cumpriram o regulamento, porém foi de uma forma que nem eu entendi o que aconteceu. Eu estou sendo muito sincero, eu não faço ideia do como eles decidiram isso assim de última hora de tipo passa aí os retardatários e enquanto eles estão fazendo a volta deles para chegar até o pelotão a gente já libera a corrida. Eu acho que fizeram isso para poder ter uma última volta de corrida pura porque terminar o campeonato mundial com uma bandeira amarela com um safety car talvez fosse uma decisão muito ruim para a Fórmula 1 e eles decidiram então limpar a pista rapidamente e liberar a galera o mais rápido possível. Quando tomam a decisão dos retardatários passarem Toto Wolff vai à loucura e com razão porque até o momento estava tudo indo para um lado e depois é para o outro e enfim ninguém entendendo nada do que está acontecendo. E aí Verstappen cola na traseira do Hamilton e eles vão para o showdown da última volta que eu falei o ano inteiro tem que acabar na última volta. Passei o ano inteiro falando isso aqui no canal. Esse campeonato tem que ir até os últimos metros. Esse campeonato precisa acabar em Abu Dhabi esse campeonato precisa acabar na última volta e então acabou na última volta. Verstappen ultrapassa Hamilton mas não somente isso ele ultrapassa Hamilton e Hamilton dá o contra-ataque para você ver como Hamilton ainda tinha uma performance ali naquele carro da Mercedes o que é impressionante dadas as condições de pneu dele. Hamilton é um piloto extraordinário com seus pneus já falei isso várias vezes. Só que o competidor dele era também fantástico Max Verstappen, um prodígio, um piloto que está iniciando a sua carreira, um piloto que por mais que já tenha anos de Fórmula 1 ainda é muito jovem e aí Verstappen é duro na defesa e fez aquilo que se esperava, defendeu, defendeu. Eu quero fazer um adendo aqui antes de falar do título do Verstappen, Sérgio Pérez foi absolutamente impressionante, esplêndido na sua defesa contra Lewis Hamilton. O que Pérez fez hoje, a aula de pilotagem que ele deu hoje, defensiva principalmente, foi algo digno de Alonso na Hungria em 2021 mesmo. Pérez é um dos responsáveis pelo título de Verstappen. Pérez e Latifi, esses vão ter que receber um pix gordo do Verstappen porque realmente fizeram uma diferença. A batalha Pérez-Hamilton é linda, é uma batalha de automobilismo puro, apesar que teve ali o DRS fazendo a sua parte, mas dada a circunstância do campeonato, da corrida, Pérez conseguir segurar Hamilton a ponto do Verstappen chegar é algo digno de ser mencionado e se a gente for tirar a aposentadoria do Raikkonen, Pérez pra mim é o piloto do dia, sem brincadeira nenhuma, o que ele fez naquela disputa é digno de piloto do dia. E aí a gente volta para o Verstappen, Verstappen ultrapassou Hamilton, defendeu a posição e aí depois de uma batalha bonita, roda com roda, então ele conseguiu o título mundial à vitória na última volta da corrida. É impressionante, é algo que está marcado na história. Hamilton, um homem que se mostrou muito maduro, foi cumprimentar Verstappen, parabenizou, Toto Wolff claro estava bravo, o que é normal, eu entendo o lado do Toto Wolff. O final da corrida foi completamente insano, nós vamos fazer vários vídeos sobre essa corrida, pode ter certeza, esse não vai ser o único vídeo, nós vamos falar muito sobre essa corrida ainda, mas falando de uma forma geral agora que a corrida acabou pouco tempo que eu ainda tô processando o que aconteceu, eu só tenho a dizer que foi emocionante, foi bagunçado, ambos os lados tiveram polêmicas a seu favor e contra também e eu acredito que os fãs de Fórmula 1 se pararem um pouquinho de ficar ali brigando vão contemplar essa temporada e o que foi feito por dois gênios. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários e há pedidos aí como o pessoal sempre fica falando, desde que o Verstappen começou a disputar o título, pedindo no meu inbox, pedindo, marcando em Twitter, marcando em Instagram, vou colocar um trechinho do Supermax pra vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas ETC FILMES